Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor Tem dessas fases, mas é bom para fazer as pazes, mas Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas fases, mas E é bom para fazer as pazes, mas Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Brigas nunca mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais 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 Ela é meu treino de futebol Ela é meu domingão de sol Ela é meu esquema Ela é meu concerto de rock e roll nação Minha torcida gritando gol Minha Ipanema Ela é meu curso de anatomia Ela é meu retiro espiritual Ela é minha história Ela é meu desfile internacional Ela é meu bloco de carnaval Minha evolução Galega Tento descrever Quer estar com você Princesa Todos vão saber Que eu estou muito bem Com você Ela é minha ilha da fantasia A mais avançada das terapias Meu play center Ela é minha pista alucinada A mais concorrida das baladas Meu inferninho Ela é meu esporte radical Poderosa, viciante Mas não faz mal Meu docinho Ela é o que meu médico receitou Rival do maravilha Mandando um gol Minha chapação 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 Malega, nem dá pra dizer O que é estar com você Princesa, todo mundo vê O que eu sou mais Há dias que vem, só vem E dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Há dias que vem, só vem E dias que vão e só vão E eu sei também só tem que passar Beira, mara, beira, ira, maravilha A solidão é para quê? E para quem estou? Beira, mara, beira, ira, maravilha A solidão é para quê? E para quem estou? De qualquer maneira, de qualquer maneira vai passar De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar Irei, ireu, eu Irei, ireu, eu Pa, pa, para, pa Pa, pa, para, pa Pa, 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 para, pa Há dias que vêm, só vêm E dias que vão e só vão E eu sei também só tem o que passar Há dias que vêm, só vêm E dias que vão e só vão E eu sei também só tem o que passar Beira, mara, beira, ira, mara, filha, solidão É para quê? E para quem estou? Beira, mara, beira, ira, mara, filha, solidão É para quê? E para quem estou? De qualquer maneira, de qualquer maneira vai passar De qualquer maneira, de qualquer maneira vou ficar Irei Irei Música 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 Carnaval, se te pego pra dançar, você nunca mais me larga, tecnova, tchá tchá tchá, você não vai escapar Música 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 Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor Gosto de ficar adivinhando o que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Junto com você Água de beber, beberá, que nem água de coco Cheiro de querer, camará, é perfume novo E quem gosta da vida viverá, e quem anda sem pressa chegará Quem precisa de santo, rezará, quem tem fogo no corpo, pecará Gosto de ficar nessa loucura sem saber o que eu digo Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor Gosto de ficar nesse deliro delirando contigo Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Juntos com você Gosto de ficar imaginando o que os teus olhos me pedem Gosto de ficar nessa preguiça espreguiçando de amor Gosto de ficá-la adivinhando o que os teus olhos refletem Até o lado a vida fica mais bonita, não tem choro nem dor Como é bom viver Água de beber, beberá Que nem água de coco Cheiro de querer, camarada É perfume no corpo, que nem água de coco beberá É perfume no corpo, camarada Pra quem é bem chegado, será vá Pra quem chega cansado, oxala Pra quem gosta do bem ou duvidará Pra quem gosta de chuva, choverá Pra quem gosta de lua, luará Pra quem quer de água, só virá E quem gosta da vida, viverá E quem anda sem peça, chegará Que é princesa de sangue, do rezará E quem tem fogo no corpo, pecará Água de beber, beberá Cheiro de querer, camarada Água de coco, beberá Perfume no corpo, camarada É bom viver Gosta do vento, ventará É bom viver Cheiro de querer, camarada Cheiro de querer, camarada É bom viver Anda sem peça, chegará É bom viver Água de beber, beberá É bom viver Toda noite, Mariana Solitária estrela, brilha soberana Ela sorrindo, vindo só pra mim Vezes chegando e me deixando assim O dia passa, eu só na janela Desejando a noite e o carinho dela Porque um momento só sem Mariana Retreva abriu a escuridão Sem fim Toda manhã No céu da minha cama Solitária estrela Acende seu olhar Mas se uma nuvem cobre sua chama Eu fico louco pra ela desaguar A noite passa e eu acendo vela Pra passar a vida toda perto dela Porque um momento só com Mariana Não é fruta, doce, leite e mel Sem fim Vem Mariana Vem Maria O dia que vem raiando Tá te esperando pra clarear Vem Mariana Vem Maria Um dia sem Mariana Um dia sem pé nem cabeça Toda noite Mariana Solitária estrela Brilha soberana Ela sorriso indo só pra mim Vezes chegando e me deixando assim O dia passa, eu só na janela Esperando a noite e o carinho dela Porque um momento só sem Mariana Treva abriu a escuridão Sem fim Toda manhã No céu da minha cama Solitária estrela Sente seu olhar Mas se uma nuvem cobre sua chama Eu fico louco pra ela desaguar A noite passa e eu acendo vela Pra passar a vida toda perto dela Porque um momento só com Mariana É fruta, doce, leite e mel Sem fim Vem Mariana Vem Maria O dia que vem raiando Tá te esperando pra clarear Vem Mariana Vem Maria Um dia sem Mariana Tudo é um dia sem perna Em cabeça Eu não sei o que foi O que foi que me deu O que foi que me deu O que foi que me deu Quando eu esbarrei Quando eu esbarrei em você Bem depois de chegar Parece mentira Mas não é Toda vez que eu lembro de você Desejo que o tempo Desejo que o tempo volte atrás Pra ter coragem de te oferecer Eu não sei o que foi O que foi que me deu Quando eu esbarrei em você Bem depois de chegar Bem depois de chegar Parece mentira Mas não é Toda vez que eu lembro de você Desejo que o tempo volte atrás Pra ter coragem de te oferecer Parece mentira Mas não é Toda vez que eu lembro de você Desejo que o tempo volte atrás Mentira Mas não é Toda vez que eu lembro de você Desejo que o tempo volte atrás Mentira Mas não é Mentira Mentira Parece mentira 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 Amém. 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 As cinco eu passo aí para um sorvete Levo o disco do Bob que você me pediu E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois, e depois E depois, meu amor, a gente vai ficar lá na sala Pera um vinhozinho pra gente Tem aquele disco que você gosta A gente vai ficar ali A gente vai bater mais um papo E depois, e depois, e depois Aquele cheirinho do cangote As cinco eu passo aí para um sorvete Levo o disco do Bob que você me pediu E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois, e depois E depois, e depois E aí, a gente vai passear E aí, a gente vai namorar E depois, e depois, e depois E depois, e depois Se inscreva no canal 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 E aí 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 Como eu vou fazer, meu amor Pra sobreviver? Deixa eu partir Não quero mais, não quero Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Não quero mais sofrer Laro e Pyra Se inscreva no canal Se você quer grilo tem, se quiser rio tem, se quiser também Até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem Mas se você quiser morar na praia vem, um automóvel tem, um cabeleireiro tem E vira gente bem, copacabana tem, biripa a noite tem, e quando a lua vem Jantar no iate vem, eu faço o que você quiser Se você for mim até morrer, mulher Se você quer grilo tem, se quiser rio tem, se quiser também Até cabana tem, uma lareira tem, um violão também, um passarinho tem Mas se você quiser morar na praia vem, um automóvel tem, cabeleireiro tem E vira gente bem, copacabana tem, biripa a noite tem, e quando a lua vem Jantar no iate vem, eu faço o que você quiser Se você for mim até morrer, mulher Vem, eu faço o que você quiser Se você for mim até morrer, mulher Hum, 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 hum Música 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 Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha, me doeu, a culpa é sua O samba é meu, então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Música Música Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha, me doeu, a culpa é sua O samba é meu, então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Benzinho, saudade fez um samba em seu lugar Música Deixa que meu samba sabe tudo sem você Não acredito que meu samba, não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha, me doeu, a culpa é sua O samba é meu, então não vamos mais brigar Saudade fez um samba, não acredito que meu samba, não acredito que meu samba, não acredito que meu samba só dependa de você A dor é minha, a dor é meu, a doura, não acredito que meu samba tem um samba, não acredito que meu samba é seu lugar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um samba em seu lugar Te esperei um ano inteiro Mas você não apareceu Quer saber o que perdeu O amor que era teu e meu Você ageu do seu jeito Sabe o que aconteceu E aproveitei do seu gelo Pra esquecer o cheiro teu Quando você se mandou Me prometeu voltar depois Que arrumasse o nosso lar Um bom lugar para nós dois Eu fiquei a te esperar Mas você sequer ligou Se esqueceu do nosso lar Do nosso sonho Nosso amor se esqueceu Do nosso lar Do nosso sonho Nosso amor Te esperei um ano inteiro Mas você não apareceu Quer saber o que perdeu O amor que era teu e meu Você ageu do seu jeito Sabe o que aconteceu E aproveitei do seu gelo Pra esquecer o cheiro teu Quando você se mandou Me prometeu voltar depois Que arrumasse o nosso lar Que arrumasse o nosso lar Que arrumasse o nosso lar Um bom lugar para nós dois Eu fiquei a te esperar Mas você sequer ligou Se esqueceu do nosso lar Do nosso sonho Nosso amor Te esperei Foi um erro Você nunca mereceu Agora pra você vem perto Porque quem não quer mais sou eu Te esperei Foi um erro Você nunca mereceu Agora pra você vem perto Porque quem não quer mais sou eu Agora pra você vem perto Quem não quer mais sou eu Agora pra você vem perto Quem não quer mais Quem não quer mais sou eu Bem feito Quem não quer mais sou eu Quem não quer mais sou eu Quando ela se foi deixou saudade e coração doeu Meu chão tremeu, a casa caiu A rede nunca mais balanceou Me lembro bem do rádio Me lembro bem do rádio tocando um chat Meio nariz no seu cangote no gostoso vai e vem Me lembro bem do gelo da sua saia Do chiado da sandália e a gente no xinguiuiui Lembrei daquele astral tão diferente E nós dois dançando até o sol raiar Não sei como vai ser daqui pra frente Naquela rede está guardado o seu lugar Foi lá que a gente começou a namorar Será que um dia ainda vou te encontrar de novo? Quando ela se foi deixou saudade e coração doeu Meu chão tremeu, a casa caiu A rede nunca mais balanceou Me lembro bem do rádio tocando um chat Meu nariz no seu cangote no gostoso vai e vem Me lembro bem do gelo da sua saia Do chiado da sandália e a gente no xinguiui Lembrei daquele astral tão diferente E nós dois dançando até o sol raiar Não sei como vai ser daqui pra frente Naquela rede está guardado o seu lugar Foi lá que a gente começou a namorar Será que um dia ainda vou te encontrar de novo? Áie é pararádi pararai Áie é pararádi parará Tchau, tchau Tchau, tchau E a natureza espalhando a revisa No olhar, o brilho e o desejo profundo Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom Bem bom Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom Agora fluiu, já sabe o refrão, é tudo de bom Só basta cantar, vai se alegrar Experimente essa vibração Dê ao mundo e à natureza, toda a sua beleza Leve a paz sorrindo E o desejo profundo Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom Bem bom Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom Bem bom, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom 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 Tudo de bom, tudo de bom